Na trajetória da Verde Gaia, uma coisa sempre foi muito clara. Evoluir é mais do que importante, é necessário. Afinal, mudanças acontecem o tempo todo à nossa volta. E por aqui elas são sempre bem-vindas. Sempre estivemos à frente do nosso tempo, preparados para enfrentar qualquer desafio. E assim, continuamos nos renovando sem parar. Hoje, com mais de 40 mil usuários em nossas plataformas digitais, é hora de dar mais um passo. Hora de revelar toda essa evolução através de uma nova marca. Hoje, somos VG. Uma abreviatura simples que chega para marcar uma empresa forte e madura, com alto investimento em tecnologia, metodologias e profissionais. Essa mudança revela uma nova era para nós, com ainda mais foco no cliente e novas soluções digitais, contando com os benefícios da inteligência artificial, que já faz parte do nosso dia a dia. Aqui temos a experiência e a inovação que a sua empresa precisa para ganhar o mundo. Conte com a VG para continuar evoluindo na sua gestão da sustentabilidade. Somos da mudança. Somos da excelência. Somos VG.